Música Oi, oi pessoas, aqui quem fala é Christy e hoje eu tô aqui trazendo mais uma entrevista no meu canal e hoje quem tá aqui comigo são três dos quatro da Craft Studios, então, digam oi aí E aí, galera, beleza? Então, quem tá aqui, digam se apresentem, o nome de vocês também, claro Eu sou o Adriano Eu sou o Mão E eu sou o Jack E quem que é o falecido que não tá aqui? O falecido que não tá aqui é o Galba É o Galba, o Galba agora ele deve tá, sei lá, na praia fazendo alguma coisa aí, dançando hula-hula com os negão Ah, bem na cara dele, né? Sim Então, vamos às primeiras perguntas e, claro que tinha que começar pelas clichês, né? Qual é o nome verdadeiro de vocês, se não for segredo, é claro? Não, o meu nome é segredo, eu não digo pra ninguém não O meu nome é o mesmo, é Adriano Agora, Samanta Sheila Isso é só de noite, galera, para Já tá de noite É Mas eles tão vendo o vídeo de manhã também, cara, não vai estragar a entrevista da garota, cara, nossa primeira aqui, pô Vai lá, meu nome é Adriano O meu nome é Mão Esse Mão O Mão não fala o nome O nome do Mão é Mão, ele é Mão E o teu nome, Jack? Qual é o teu nome? Meu nome é Álvaro E o nome do Galba é Fernando Sim Fernando Fernando Nossa, eu não aprendi essa música agora também Caraca, meu irmão, que entrevista mais zoada A Cristina não vai querer fazer nada com a gente A gente não vai expulsar a gente, não vai estar Vocês não viram do Master? Não vai expulsar a gente, Cris Não, não E agora, a idade de vocês Eu tenho 20 e... Esqueci, cara Quantos anos eu tenho? É 25 ou 26, irmão? 24 Eu tenho 26, eu acho Você fez agora dia 31 o quê? Que ano que você disse? Ah, é, dia 30 eu fiz 26, eu tenho 26 anos Eu tenho 30 Tenho vergonha de falar a minha idade Tu é 13 Ai, Jack A gente não tá falando de mentalidade, não, Jack A gente tá falando de... Ah, tá, desculpa Desculpa Eu tenho 20 Agora tá certo Ah, tá E o Galba tem 23, eu acho É, 23 Se for 24, ele não vai contar também, né? É, não vai contar Ele vai pular 13 meses É Ah, o Gaúcho faz 24 com orgulho? Claro Bom, agora a gente vai falar o nome dos que mandaram no Twitter, né? O meu fã-clube mandou perguntas pra vocês Hum, tá importante, a menina tem fã-clube Só eu que não tenho porra nenhuma É, perguntaram aonde vocês se conheceram Tá, quem quer responder primeiro aí? Você Porra, tá de brincadeira Você é o centro de tudo que a gente se conheceu Ah, sim Então Eu conheci o Galba e o Jack jogando um jogo chamado Magnífica Aventura Na verdade o nome do jogo é Voyage Century Magnífica Aventura é gay Magnífica Aventura é um jogo português, é brasileiro É a versão brasileira, né? A gente foi jogar depois Mas o nome do jogo é Voyage Century Que é um jogo de pirata e tal A gente se conheceu em 2007, se eu não me engano No início de 2007 Só que o Galba e o Jack já se conheciam desde 2006 O mão Eu tinha um canal no YouTube E Nesse canal no YouTube Era com a minha ex-namorada e tal E a gente fazia desenhos Fazia speed art Speed pe... Esqueci, speed drawing Fazia speed drawing E nisso Teve um encontro aqui do Rio De alguns youtubers E o mão tava junto Só que eu não conhecia o mão Não conhecia ninguém, na verdade Aí eu fui E a galera ia fazer um... Um... Um boliche Só que a gente chegou na hora O boliche tava... O encontro era no boliche Era no boliche, sim 200 reais Só que o boliche a gente chegou na hora Era 200 reais E aí eu tive uma ideia Com a galera Não lembro quem mais deu a ideia também Que a gente foi junto De pegar o dinheiro que ia gastar no boliche Daí a 200 reais E comprar um isopor Tá ligado? Comprar bebida, gelo Botar dentro do carro e ir pra praia Que era próximo ao shopping Aí foi todo mundo fazer um luau Aí virou o boliche na praia Tanto é que no meu canal Tem até um desenho lá Que a minha ex-namorada fez No speed art Pô, caramba Speed drawing Ela fez um desenho da gente lá Uma caricatura E ficou bem legal Aí o Gal... Aí depois eu tive uma ideia E a gente acabou Com mão E a gente acabou fazendo A Craft Studios E chamou o Jack e o Galba Sim, então essa já responde também Como o canal se formou Que também foi o fã clube Que perguntou É, aí explica aí Como é que se formou É, basicamente Isso que o Adriano falou É o que gerou o canal Mas o canal se formou mesmo Porque a gente tava acompanhando Alguns canais Que faziam jogo Faziam gameplay, né Cala a boca, Jack Desculpa Faziam gameplay de Minecraft e tal E na mesma época Eu tava com uma ideia De fazer Reestruturar o meu canal O canal feito à mão Por isso eu sou o mão E aí E o Adriano tava com uma ideia De fazer algum canal de esquete e tal No mesmo período Eu vi também Que não tinha nenhum tipo De canal específico De tutorial Sobre o Minecraft Explicando melhor Era tudo muito perdido Você tinha que ficar indo Em vários lugares Pra achar as informações e tal Era meio no começo Então não tinha nada centrado É, lembrando que a gente Tá falando isso, galera Foi logo no início do Minecraft A gente não tá falando agora, não Sim, é Antes do canal começar É Aí A gente começou a pensar, né Pô, vamos fazer um canal assim Que podia ser de Minecraft E aí a gente podia Fazer diferente, né Não um gameplay falando E tudo mais E aí a primeira ideia Era fazer um canal Onde a gente ia colocar vídeos De tutoriais Só que esses vídeos Iam ter mais aquela A cara de uma teleaula Sabe, videoaula Tipo Telecurso 2000 Era mais ou menos assim Só que dentro do Minecraft Uma coisa mais produzidinha Assim, fazendo tutorial Ensinando como fazer as coisas E aí Casou que o Adriano Tava com a ideia De fazer esquetes E tudo mais E eu na mesma semana Tinha feito um cronograma De uns 20 E 30 vídeos Pro meu canal Canal Feito à Mão E a ideia Que eu ia reestruturar O Canal Feito à Mão Era transformar O canal Numa espécie de um estúdio Que fazia produções Como se fosse uma TV Uma televisão Inspirado mesmo Na TV Pirata TV Colosso Da década de 90 Assim Que vocês não devem conhecer Com certeza Você vê Colosso Eu assisti É, então Você assistiu Mas devia ser pequenininha Sim, eu lembro da Priscila Só É, então Eu lembro da Priscila Do Capachão Meu professor Meu professor Na faculdade De artes cênicas Ele fazia Priscila Ele fazia assim Ele Ele lutava dentro Depois do viado Sou eu Ele lutava dentro Não, ele é viado mesmo Meu professor Ele lutava dentro Da Priscila Ele fazia a boneca A Priscila Mas então Aí foi inspirado Nisso Que estava Estava para fazer As mudanças No meu canal No canal Feito a mão Falei, ah, bom Já que a gente está Criando um canal No Minecraft A gente podia fazer Isso dentro do Minecraft E aí a gente começou A bolar as ideias A gente foi para São Paulo Eu e o Adriano No evento do YouTube E a gente foi de ônibus Seis horas de viagem Seis horas de ida Seis horas de volta E aí A gente volta não contou Porque eu voltei bêbado E eu dormi de lá aqui Então só seis ida É Contou a volta Mas tudo bem Então, mas aí pelo menos Na ida a gente foi anotando Ideias de coisas Para fazer O Slyber Show Surgiu nessa 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 viagem E mais outros tipos De vídeo E tal A série Harbin Que a gente tem No nosso canal Que é a série principal Surgiu também Nessa viagem Também, né Adriano Foi, foi Eu tive a ideia Nessa viagem Na verdade As pessoas não acreditam Eu tenho ideias Quando eu durmo Quando eu sonho Com as coisas Tá ligado Eu fiz curta-metragem Na faculdade De Um curta-metragem Que eu tava dentro Do ônibus Dormindo Do nada Eu levantei E comecei a escrever E eu fiz um trabalho E tirei ideias Com esse curta-metragem Da faculdade Que eu faço Faculdade de cinema E eu escrevi Por um sonho Eu sonhei Essa merda Tá ligado E o Harbin Foi do mesmo jeito Primeiro Eu tive a ideia Inicial de Harbin Eu vi um vídeo No YouTube Que eu achei Muito legal E me inspirou A ideia Oi? O estilo O estilo O estilo Que seria uma coisa Meio suspense Assim Aí eu Dormindo lá Num ônibus Indo pra São Paulo Eu tive a ideia Aí eu e o irmão Começamos a pensar E escrever Aí depois Quando voltou pro Rio O irmão ficou falando Olha Tem que botar no papel Tem que botar no papel Tem que botar no papel Aí a parada Foi surgindo Mas a ideia Base mesmo Foi Surgiu tudo Dentro do ônibus Dormindo praticamente Né amor? É Do Harbin E E aí a gente No mesmo período Tava fazendo um servidor Onde a gente jogava Construía coisas E tal Que o Galba E o Jack Jogavam também E aí a gente contou Pra eles Que a gente tava Com essa ideia De fazer esse canal E eles falaram Que até poderiam ajudar A fazer as construções Mas que não iam participar muito Porque eles estavam Com faculdade Trabalho E tudo mais Aí no fim Eles acabaram entrando De vez no grupo Então agora É uma pergunta Que o Master Não soube responder Na entrevista dele Vamos ver vocês Por que os macacos Usam a cauda Como auxílio Para pular nas árvores? Por que que os macacos Usam a cauda Como auxílio Para pular nas árvores? Eu sou louco Porque a cauda A cauda do macaco É como se fosse O leme dele Num barco Aquilo ali É verdade Aquilo ali É o equilíbrio dele A cauda Ela ajuda No centro De equilíbrio Do macaco Sim Da mesma maneira Que os gatos A cauda do gato Ela tem Agora eu vou Para as perguntas Do Twitter Tá, continue Desculpa interromper Sabe por que Que essa pergunta Não ficou tão difícil Porque quem viu Dragon Ball Z A primeira geração Do Dragon Ball Z O Goku Ele não conseguia Ficar em pé Quando criança Quando cortaram A cauda dele Entendeu? Depois que ele Teve que se acostumar O Master então Não assistiu Pode ser daí Que eu sei disso É mesmo É o Master então Depois o Master Não assistiu Dragon Ball Dragon Ball é cultura Meu irmão E o Adriano É inteligência rara Rapaz Tá, agora vamos Para as perguntas Do Twitter O Patrux perguntou Quem é o mais idiota? Jack Eu ia responder O Patrux Patrux Eu ia aproveitar Que é o único Que não está aqui E culpar o Galba É o Galba É o mais idiota É isso aí É o Galba Sim A Aninha perguntou Se vocês têm namorado Depende Aninha Quantos anos você tem Se você for da minha idade Talvez eu possa ter uma Daqui a pouco Não Enfim A ideia é Os três que não têm namorada Estou aqui respondendo Aqui na entrevista E o único que tem Está lá com a namorada dele É isso aí Não Nós não temos namorada Ok Deixa eu ver Aninha Agora Aninha Depois me passa O teu Facebook Acho que a Aninha é criança Ah não Pode não Aninha Isso é crime Estou perguntando Adivinha do que? Do Mini Brother Essa Vocês acharam que não iam perguntar Ah imagina Imagina Ninguém pergunta Nunca pensei Quatro vezes por dia No Twitter Quando vai estrear? E quando vai ter o próximo especial Do Roberto Do Robert Charles É isso aí O menino que eu confuso aqui Mão fala do Mini Brother E eu posso depois comentar Do Robert Charles? Pode Pode O Mini Brother vai ser agora em março Eu tinha programado Deixa eu ver qual que é o dia mesmo Dia 5 de março Deve começar É E galera Pelo amor de Deus O Mini Brother É com o Jack E com o Mão Eles sabem mais do que eu Não Por favor Não venham no meu Facebook Não venham Me perturbar Falando do Mini Brother Eu sou do canal também Mas isso é uma empreitada Deles aí Eu 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 ajudo A ideia base É do Mão E tudo mais Datas é com o Mão Com o Jack Com eles Por favor Tá bom? Data é com o Mão Eu faço até ajudar Mas Data é do Mini Brother Pelo menos é com o Mão Não Eu auxilio Mas Data Para marcar essas coisas É com ele O Robert Charles Que eu queria dizer É o seguinte Quando que o Roberto Carlos Na vida real Trabalha? Ele só trabalha No especial de fim de ano Então Você pensa que o Robert Charles É estrelinha que nem ele Achei, cara Tevei a próxima Mas a gente já tá meio que pensando O especial Do fim desse ano E vai ter uma participação Super especial E é Já pensamos, né E ele O Robert Charles Podia fazer um vídeo De dois namorados, né Cara Não sei Podia fazer Um vídeo de dois namorados É uma ideia Essa pergunta aqui Foi muito bem feita O Kiro Alves perguntou Craft Studio Seu Minecraft é original? Responde aí, Jack Nós temos que fazer Com o original Porque senão Senão a gente não consegue Trocar as guias Não, é Todos nós temos o Minecraft original A gente tá querendo até ter Mais algumas contas extras Pra poder Colocar mais gente Pra gravar com a gente A gente já sorteou Algumas também Pra poder ajudar a gente Até algumas vezes Que é bem importante Que é bem importante pra fazer E ela sabe que as pessoas Ganham sorteio E elas não procuram Pra receber o prêmio Tipo, até agora De todos os sorteios Que a gente fez Só um Tem procurado Pra receber os prêmios dele Mas ninguém A pessoa fica louca Nem eu peguei o meu prêmio Também Também Tô precisando Depende do seu e-mail Pra poder te enviar O seu prêmio E até agora nada É que as pessoas ficam Tão felizes De ter ganhado Que eu acho que esquecem Eu tenho aqui em casa Uma mala cheia de brinde Do Brasil Game Show E de não sei o que Que até agora Ninguém exige Ah, dá pra mim Então Pra mim não Não É aquela história É aquela história Passou seis meses Não mandar endereço Não se Não se Pronunciou Pronunciaram Não escreve Olá Eu penei pra fazer essa mala Tá aí, irmão? Só que eu vou me mudar Daqui uns dias Então não Não É bem capaz A gente ir pro Brasil Game Show Desse ano E a gente juntar Com os brindes Desse ano Porque o jeito que tá É Pois é Olha lá Por que Craft Studios E não outro nome? Quem perguntou isso aí? O Pedro Por que Craft Studios? Porque a gente De princípio Nós pensamos Em botar Craft Studios Craft, Minecraft Estúdios Porque é uma produção É um estúdio De cinema De televisão Só que No início A gente Ouviu Craft Studios Tipo A gente teve uma ideia Eu não lembro Acho que foi o mão Que pensou Craft Studios Eu não lembro quem pensou Se foi o Jack Não lembro quem foi Alguém pensou Craft Studios E falou Nisso que falou Pelo menos no meu ouvido Do eu Tipo Não foi uma coisa legal Tipo Um nome feio Sabe qual é? Aí a gente teve uma ideia De outro nome Que agora não vou me recordar Se o mão lembrar aí Vai ajudar Eu não me lembro do nome E a gente pensou E teve esse nome Aí ficou legal A gente Pô Ficou legal Esse nome E tal Vamos ver Aí a gente tentou jogar No Youtube Só que a gente jogou No Youtube Já tinha uma conta Com esse nome A gente tentou jogar RJ no final BR Já tinha conta Aí a gente jogou Craft Studios Craft Studios Já tinha um Mexicano Aí a gente jogou Um RJ Aí entrou Não foi, irmão? Aham Exatamente Aí ficou Craft Studios Só que hoje Craft Studios Pra mim Sou um nome perfeito Tá ligado? Eu acho muito maneiro Mas é porque você se acostuma E é bem legal o nome Craft de Minecraft Legal Craft Craft não só de Minecraft Porque Craft seria a ideia De construção E Estúdios Estúdios Então tipo Estúdio em construção Ficou uma coisa bem legal Sim Tá O Rodal Tô perguntando Quantas partes Vai ter entrevista Aquele Eu contratei Pra fazer Minha Stambmail Daí ele já tá Perguntando Essa pergunta São pros convidados Também Ou é você Olha aí Aí o João Vitor Quer saber Se vocês têm namorado Mas Tá Não Pra ele Eu não respondo Não Me recuso Como é que ele perguntou Se vocês têm namorado Namorado Ah tá Não Eu vou fazer a mesma Frase que o Adriano falou Pra Aninha Depende Quantos anos você tem De repente No final da entrevista Já saio com um Né O Rufinho Perguntou Ele sempre com as polêmicas Perguntas Ai me embolei Desculpa Isso aí Momento perguntas polêmicas Vocês sabem o que é um picho? É um picho? Picho? Picho P-I-X-O Deixa eu ver aqui P-I-X-O Pai dos burros A gente vai perguntar Pai dos burros aqui Pra ver como é que é Enquanto isso Eu vou falando qualquer besteira Enquanto isso Eu vou falando qualquer besteira Pra dar tempo deles procurarem E a gente fingir Que não está procurando Então Picho Na minha Na minha concepção De acordo com o meu conhecimento Minha inteligência Pesquisando Nos 26 anos 25 que eu tenho na minha vida Procura logo aí P-I-X-O É Tem Nissan Pix Tem um carro Tá, Rufinho Responde depois O que é um picho Ou ele perguntou Se vocês já viram Uma pururuca também Ah, pururuca É um modo de fazer um leitão Leitão é pururuca É um modo É isso aí Mas a dele deve ter outro sentido Vocês não tem ideia Então ele errou o nome Ele fala pororoca Pororoca é aquela onda Da Amazônia Tá, agora eu vou sair do Twitter E vou voltar Do bloco de notas Aqui não tem nome De quem mandou as perguntas É É É É Então É que eu começando a do Master E eu não peguei o nome Do povo de novo O que vocês acham Das mudanças E do crescimento Do YouTube? Quem quer responder aí? Tá, vamos lá Nas mudanças Eu acho assim Assim que Eu tava na Campus Party Agora falaram o nome Do cara que é o responsável Pelas Pelas últimas mudanças Do YouTube E eu esqueci Qualquer o nome dele Mas enfim Assim que ele assumiu O comando E que ele propôs Essas mudanças Não é nem no YouTube É na Google geral Que ele propôs Essas mudanças Ele cagou em tudo 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 ficou muito ruim Até a Google Ficou com problemas E tudo É Mas agora Parece que eles estão Corrigindo Voltaram Fizeram um novo layout Que ele tem Um pouco Do layout Anterior Que era o Do layout bom Na época Da estrelinha Do YouTube Sim Na época Que o YouTube Não tinha Joinha Tinha estrelinha E tal Esse novo layout Eu achei que Até bom Assim Até válido A página inicial Podia melhorar Um pouco Quem tá inscrito Quem tá inscrito Não Quem tá logado Podia ter a opção De ter acesso A página inicial Que agora não tem Não sei por que Mais Você tem que deslogar Pra ver a página inicial E Enfim Basicamente Sei lá Eu acho que As pessoas reclamam Demais No começo E depois Acabam sempre Se acostumando Mesmo com os problemas É certeza Eu não gostei muito Porque eu ainda Prefiro o primeiro YouTube Eu entendo que as coisas Tem que ter mudanças Pra melhorar E tudo mais Mas caramba Como o Mon falou Esse cara mereceu Uma surra Porque Porra O cara não melhorou Em nada Tá ligado Inclusive Perdemos visualizações E inscritos E coisas assim Não só a gente Mas todo mundo Foi se ferrando Por causa do bug Do YouTube O nego não recebe Vídeos As pessoas não recebem Os mais grandes Do lado dos Estados Unidos Estavam fazendo vídeo Reclamando Xingando o YouTube Então não é só com a gente Assim É meio complicado Eu gostava do primeiro layout Por quê? Porque o primeiro layout Ele era aquele negócio assim Você lançava o vídeo Os inscritos recebiam No mínimo Tá ligado Receberam Pra isso eles estão inscritos E outra coisa que eu gostava Era a página inicial Ela era separada Por categorias Tipo assim A página inicial Tinham Categorias Dois vídeos Que são os principais E quando você clicava Você entrava na categoria Aí vamos supor Tinha É... Humor Tinha tecnologia Tinha games Tinha não sei o que lá Então ele não ficava Aquela bagunça De todos os vídeos juntos Ali na página inicial Ele ficava separado Por conteúdo Então eu Que não conheço O YouTube Se eu for entrar Pô, o que eu tô procurando? Eu tô procurando Coisa sobre política Eu vou clicar Em ciências e política Ah, eu tô querendo saber Sobre culinária Eu vou clicar em culinária Eu achava muito mais válido isso Inclusive o sistema De boxes também Tá certo Eu entendo Que as pessoas falavam Que esse assunto É um assunto até bom Eu gosto Eu entendo que as pessoas falem Que Ah, boxe Muita gente entrava no canal E nem via seus vídeos E tudo mais Só que olha só Você para pra pensar o seguinte Eu tô na boxe da Cristi A Cristi tá na minha boxe Supondo Aí Eu lanço um vídeo Certo Você se inscreve por engano Você se inscreve no meu canal E acaba se inscrevendo na Cristi também Eu lancei um vídeo Você vai ver Porque você é meu fã Você vai ver Quando a Cristi lançar um vídeo também Por você ter se inscrito pela boxe Você também vai receber Você recebendo Você vai ter a chance De conhecer um canal novo Ou simplesmente Vai lá e se desinscreve Entendeu Então Muitas pessoas Não conhecem Outros canais Entendeu Eu era da boxe do canal Eu sou da boxe do canal Do Iberê Tenório E o canal do Iberê Tenório Tem entre aspas A ver com o meu canal lá De arte Do meu ex-canal lá Que eu fazia Então muita gente Não me conhecia Mas pela boxe Poderia me conhecer E no caso Acaba não conhecendo Entendeu Então eu acho a boxe Uma coisa válida Mas o YouTube Matou a boxe Boxe hoje não serve pra nada Muito obrigado A CIDADE NO BRASIL